Cai da goteira, uma gota de futuro Essa menina é Porto Alegre da Ribeira Luz acesa, que não apaga no escuro Essa menina é da goteira Essa menina, essa menina é uma serena Essa menina, ela é de boda-có Essa menina é também de boda-congó Essa menina é do raso da Catarina Essa menina é da catinga e da campina Essa menina, essa menina, se ela não tem eu quero Essa menina, ai, ela entende inglês Essa menina, ai, fala bom português Essa menina, ai, ela é de lei Essa menina é nosso amor Essa menina é nossa amor Essa menina, música novinha, vou estar lançando aí esses dias A música é minha, tá agindo, bondinho Carlinhos Brau Shotzinho daqueles, que tá perfeita a gravação Os arranjos também Márcio Marilene Mendes Tetos 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 Tetferson Guadaluca Taboada Meu Nordeste Lençóis Alô, Paraíba Tá bom demais, Paraíba Aí, Lençóis, querido Elisângela Denise José Hilde Salgados Aradno Bueno Beijo pra vocês, gente Deus abençoe bem muito Muito Que Deus ilumine aí Essa semana de vocês Que dê tudo certo Eu vou estar voltando Passando por Juazeiro Eu vou estar Passeando pela Chapada Pra poder começar As divulgações Do nosso evento lá Do São João da Chapada Que vai acontecer no dia 3 de junho Ali em Palmeiras Distrito de Palmeiras Fica entre Entre o Capão E o Vale do Pati Mais ou menos ali O Portal dos Vales A gente vai estar divulgando Tudo direitinho pra vocês Como é que chega Direitinho Vocês vão ter todo Sabe A sinalização Pra poder chegar Nesse lugar maravilhoso Onde a gente vai realizar Esse São João maravilhoso Sucesso, promoções Abraço, querido Que mais Xandim Luciane Gomes Roberto Ricardo Ana Lu Araújo Hoje é aniversário do meu filho Targino Júnior A gente fez uma Programação Simples Mas uma programação Bacana Do coração Que a gente sempre faz aqui Tava eu, ele Targino Júnior E Ana Luísa A Bibi Infelizmente Não tava com a gente Porque tá morando Em Joinville E não tava aqui com a gente Mas foi bom demais Passar esse Esse dia maravilhoso com ele Beijo pra todo mundo Que Deus nos abençoe bem muito Eu vou encerrar Com minha música número 1 Valeu gente Eita Vem aí o coneto do Boipeba Na ilha de Boipeba Vai ser bom demais Ainda me lembro do céu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falando o meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Alô Arlinda Bruna Ainda me lembro do céu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou Quem sabe Falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Coleção sem limites Não sei se vou me segurar Valeu gente Valeu gente Beijo grande pra todos vocês Boa noite Deus nos abençoe bem muito Coleção sem limites acabou de entrar aí Beijão Cássia Begue os filhos de Jorge De José Filho de José Massa Luciane Gomes Guadalupe Taboada Beijo grande Beijo grande Deus nos abençoe bem muito Bem muito Valeu gente Esperando na janela Valeu